Diz que gostou da comida que eu fiz, dos brincos que eu comprei, das flores que eu mandei. Minta pra mim. Diz que é pra sempre, que não vive sem mim, que nascemos um pro outro. Minta pra mim. Ria das minhas piadas sem graça, termina as frases comigo, diga compatibilidade de gêmeos. Diz que não ouve o meu ronco, que o meu cheiro é bom, mesmo quando eu tô suado, que dinheiro não traz felicidade. Minta pra mim. Sim, diga que a minha língua é quente, que eu te pego como você gosta, que nós nos encaixamos como ninguém, que nunca gozou tanto, que tamanho não é documento. Minta pra mim. Diz que eu emagreci. Que a dieta da lua tá funcionando, mas pra eu não emagrecer mais, porque você gosta de ter aonde pegar. Diz pro mundo que você sempre me foi fiel, que eu sou o seu primeiro, não que isso seja importante. Mas a mentira é, eu não quero saber da verdade, odeio gente que diz a verdade, gente sem coração. Quando você me deixar, quando você for embora, diz que é pro meu bem, que é você que me faz mal, que eu mereço coisa melhor, que eu sou sensacional. Minta pra mim. Esse será o nosso combinado, o nosso segredo. Eu e você, eternamente. Como o Sr. Huck e o Tatu, na Ilha da Fantasia. O Sr. Huck e o Fantasia. O Sr. Huck e o Tatu e o Tatu, no lugar. Amém 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 Amém